Chega por baixo, rouba pra Desportiva, aí o Latorre, prende a bola, Paulinho Tá o torcedor grenar, empurrar a Desportiva pro campo de ataque Vem buscar o jogo Latorre, com a bola dominada faz o toque na esquerda pro Rod É muito bom ter você aqui, torcedor apaixonado pelo futebol capixaba Aí a falta em cima do Latorre E elevando o fundo, cruzamento pro meio da área, PEP, uma batida, solta pro Latorre, perna direita na rede, pelo lado de fora Jornal do Meio Dia que vai ao ar, de segunda a sexta, ao vivo, Meio Dia e 45, na TVE e também na Rádio Espírito Santo Volta no Sorriso Esse é o Latorre Aí trabalhando a bola aqui, jogando pelo meio, fez o giro Aí o passe pro Latorre Vai conduzindo, por baixo chegou o Lineker E o Gustavo Machado 5x0 pro Nova Inés, aí não, aí já exagerou, né, Gustavo Trouxe pra dentro Aí o passe pro Latorre, o chute cruzado na rede, pelo lado de fora Uma defesa difícil, então faltou confiar que conseguiria fazer a defesa Curto, melhor pro Thiago, retoma pra Desportiva Aí o Latorre, protege Devolução pro Thiago, o passe da frente pro PP Aí por enquanto quebrando o tabu A equipe do Rafael Soriano Aí por baixo, o Latorre toca na bola Aí o Jamile Aí feda de bola Pro Latorre, a posição é legal, não? No campo de ataque, a equipe do Estrela Denilson encarou a marcação, o Latorre por baixo fez o corte E aí traz a Desportiva pro ataque Manda a fita na marcação, o passe Aí Latorre, tenta o espaço pra finalizar, o chute em cima Levanta a cabeça o capitão da Desportiva Aí o Latorre no meio campo fez o giro e a falta em cima dele Esse é o comentário do Douglas Aí vem a Desportiva, batida por baixo Tentou o Latorre, o chute saiu fraco Joaquim toca de cabeça A sobra é do Anderson Aí por baixo chegou O Latorre deu um carrinho e pediu pra torcida se levantar Na frente o Latorre carrega o Rodney O passe é pelo meio Tenta o espaço pra finalizar Aí o Pepeu recebeu 18, Gonçalo Gonçalo, você tinha falado que era o Lucas, não é o Lucas Tá lá, o Uruguaiquinha 11 é o Luquinha do Nova Venecia, botou o terror, hein? Botou o terror pra cima Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês Aí, recebeu a bola Esse que recebeu a bola é o Latorre É o coleguinha aí Tchau, tchau!